Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores Olha eu aqui novamente Antes de começar o vídeo, né Já vou pedir o like que vocês curtam Curtam muito aí, né Pro YouTube entender logicamente que o vídeo é bom E sugerei pra outras pessoas também, né Que gostem desse conteúdo E se inscrevam no canal, né Vamos bater, ó, falta 5 inscritos pra bater 13.300, então Lembrando que eu vou deixar Esse príncipe aqui pra vocês, né A comemoração dos 13.000 inscritos Que eu bati Nina, baixa aí Eu não desisti, entendeu É porque no momento eu não tô podendo fazer Mas Vamos comer, ó Temos aqui um franguinho assadinho no forno Com toscana Saladinho Saladinho Arroz 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 o que? Arroz mesmo Pra mim era arroz Pra mim era escorrido Arroz, aquela farofinha Um Fajor Feijão E Feijão Feijão E Ah Hummm Hummm Meus amores, hoje eu vou deixar os comentários abertos para vocês comentarem Agora que eu percebi né, eu como e respiro aflegante mesmo Então voltando no assunto ó Hummm Eu vou deixar Se vocês tem curiosidade sobre mim Alguma dúvida Hoje o canal vai ser só para vocês terem curiosidade Então Pode fazer pergunta Eu vou estar anotando Olha Tascaninha de frango Hummm Eu preciso de porco né Mari Hummm 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 Todas as perguntas que você perguntar Para quem é novo Está chegando em agora Vai Vai me conhecer um pouco né Um pouquinho sobre mim mais Mas a profundidade é isso né Hummm E eu estou comendo com pressa E eu estou comendo com pressa porque E eu estou comendo com pressa Eu gostei Tem uma espécie deetá Lá se vê Tchau, 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 tchau. Meu Deus, como eu estou atrasado, pessoal, desculpa. Quer a gente comer com peça? Voltei. Deu um pouquinho aqui, né? Além de eu ter uma respiração ofegante, eu estou meio gripado, respirando com a boca. É ruim demais, hein? Olha, para vocês verem, assadinho. Hum, saboroso. Hum. 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 Já está indo com tudo de novo. Eu vou encerrar o vídeo logo porque... Hoje eu estou muito atrasado. Eu não ia nem fazer esse vídeo, pessoal, porque era para lutar lá duas horas e já é 2h19 e ok não, gravamos. Então, um beijo, fica com Deus, rapidinho. Lembrando, as perguntas, vocês podem deixar as perguntas nos comentários e eu vou estar pegando tudo, anotando e respondendo em um vídeo diretamente, para em um vídeo específico. E essa comida aqui eu vou botar no micro-ondas quando eu chegar do baba de futebol, eu vou chegar com fome. Então, um beijo. Fui!